Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Pirâmide Red! Mais um episódiozinho da nossa série do Adept Killers, tá bom? E dessa vez com Pirâmide Red, certo? É pra quem não sabe, essa série consiste em eu escolher os 3 perks ensináveis desse killer e fazer a conquista de conseguir vencer a partida com esses 3 perks fazendo um Double Pip, ou seja, eu tenho que fazer uma partida excelente, por isso que essa série é tão legal, porque eu tenho que focar em fazer uma partida muito boa mesmo, não uma partida rápida, isso é uma partida eficiente e que eu mate os 4, então é bem divertido. E essa série tem só uma partida porque, né, sempre que eu consigo, então é só uma partida que tem e a partida é muito boa, tá ligado, mano? E eu dou aqui com essa build, tá bom? Que são os 3 perks ensináveis do Pirâmide Red, na ordem 30, 35 e 40, você libera esses perks aí, nesses levels, nessa ordem, fechou, mano? E essa build consiste no... Fasted Penance, tá bom? Que basicamente, quando um survival pega um hit protetor, ou seja, ele protege alguém, tá ligado? Ele consegue um hit protect, ele fica broken por 80 segundos, broken é quando o cara não consegue se curar, então ele não vai poder se curar durante os 80 segundos, tipo, vamos supor, um cara salvou o outro do gancho, daí ele vai e tancar um hit pra esse cara que ele salvou, tá ligado? Então ele vai ficar broken, então hit... tancar hit é basicamente isso, tá ligado? Trail of Torment, tá bom? Que basicamente, toda vez que eu chuto um gerador, eu vou ficar indetectável, ou seja, vou ficar sem raiz de terror até o gerador parar de se regredir, ou seja, até alguém tocar no gerador. E o gerador vai ficar em amarelo pra mim até esse bagulhinho, tá ligado, mano? E aqui eu vou com o Death Bound, que basicamente, quando um survival tá rilando outro survival e eu tiver pelo menos 32 metros dele, tipo, eu não posso estar muito perto, tá ligado? Basicamente, eles vão gritar, tá ligado? Então eu vou saber que eles estão se curando e vou poder ir lá, tá ligado? E a hora do cara ainda é revelada pra mim, é, o do cara que tava curando, ele vai gritar e a hora dele ainda vai ser revelada pra mim, então isso é muito bom, esse perkzinho aí. É legal, tá ligado? Pode ser que dê certo, mas aí depende muito da situação, tá ligado? Aqui eu vou com o Burning Man Painting, tá bom? Que eu usei esse addon, acho que no último vídeo que eu fiz com ele também, que basicamente é pro poderzão dele, né, ir mais longe, que ele dá um... tipo um rastro, assim, no chão pra frente, então eu faço com que esse rastro seja mais longo pra poder conseguir o hit no cara de mais longe, tá ligado, mano? E aqui o Waxdaw que faz a mesma coisa, então os dois estacam e o rastro vai muito longe, velho. Então é isso, gente. Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Adept Pirâmide Red, vamos ver como é que a gente sai dessa partidinha aqui, que aí o mapinha é meio complicado, porém dá pra ganhar. Vamos lá, velho, tá geral aqui já, geral, mano. Ok, já vou ligar o poderzinho aqui. Acertamos ela, perfeito o hit, agora eu vou voltar aqui, porque eu sabia que eles iam estar querendo vir aqui, eu vou dar uma walkie só aqui, beleza, consegui um baita ela perfeitamente bem aqui. Agora eu vou dar a volta, tem um cara por ali, é uma fenga, eu vou tentar distribuir o hit em cada um deles. Perfeito, aqui ele toma, mais pra caralho, só bora. Eu vou tentar baita ela com o poder agora, vamos ver se a gente vai conseguir. Eu vou ligar o poderzinho. Ahn, só vai reto aqui, então aqui a gente consegue... Opa, bom Dead Ride, bom Dead Ride, ok. Se ela ficar aqui, ela vai morrer. Finge que eu vou dar o bagulho, eu sabia que ela ia voltar. Agora finge que eu vou dar de novo, ela vai querer desviar. Não, só foi reto mesmo, ok. Então aqui a gente pega ela. Eu queria muito que ela pisasse no meu rastrozinho, mas ela foi esperta e não quis pisar, ok. Eu vou pegá-la aqui então, já a primeira enganchadinha bem rápida, conseguimos tribo o restante hit. Acabar meio que com esse gen rush do início, né, então foi bom. Enganchadinha, perfeito. Tem um cara aqui que eu tô vendo sanguinho, ok. Tentei fazer rapidão aqui, só pra ver se a gente conseguia, mas não, nota dele. Ok, conseguimos aqui o poderzinho. Sabia que ela tava meio desesperada, sabia que ela ia sair tacando. Acho que eu vi também que ela tinha camperada, então foi bom, velho. Conseguimos já aqui derrubar ela, perfeito, velho. Tem um ganchinho por aqui, já tem, tem um ganchinho ali, ok. Vamos salvar aquela fang logo, logo, então a gente tem que se ligar. Um gancho na fang, um gancho na cloreste e nenhum dos outros, então vamos, a gente tem que focar nisso, velho. Tá, tem um cara aqui vindo salvar, dependendo ela salva. Ok. Dei o hit na fang, porém a fang não foi no timing certo. E a gente conseguiu pegar essa mina, perfeito, velho. Tudo que eu queria era pegar ela o mais rápido possível, foi bom demais, então. Eu poderia ter dado o dash antes, que eu poderia, tipo, dar o hit, ela não ia conseguir salvar. É, eu poderia ter dado o dash antes, que ela não, tipo, eu teria derrubado ela bem antes. Mas não tem problema, minha vida, a gente conseguiu derrubar ela aqui bem. Beleza. Primeiro em gancho na kate, uma na fang, uma na kate, uma na cloreste, ok. Agora as outras vão ficar aqui. Eu vou tentar ligar o poder aqui. Vai que peguem alguém, né? Vai que, né, mano. É, agora eu não sei se eu vou na fang ou na cloreste. Eu vou na cloreste porque a cloreste foi pra um lugar... É, eu não sei, porque os dois loops, eles são bem fortes aqui, velho, então... Eu vou na cloreste só pelo fato de que ela... É, mas a fang também já foi pro gancho, eu falo, mano. Ah, então foi, se eu vou vir em você é porque eu tô afim. Ah, eu paguei pelo meu jogo, né, não. Repito agora, velho. Eu vou, eu fico pra lá, voltar aqui. Ela vai querer me loopar aqui? Ela foi retão pra cá? Não, o que que ela fez? Ela voltou? Caramba, ela voltou? Ok, velho. Não conseguimos pegar ela, droga, velho. Tentamos, eu tentei, velho, eu tentei. Fazer o que, velho? A vida é feita de tentativas, né, mano? Ela vai pra parte aqui? Se ela fosse pra cá, ela morreria? Fico pra cá? Sabia, agora a gente só beitou ela, perfeito. Eu vou dar um retizão nela. E vou vir aqui no gen, que essa fang aqui, ela não é boba, tá ligado que ela vai... Ok, aqui não tem pallet, né? Tá, eu vou pegar o segundo gancho dessa fang aqui então, que não tem nada que ela possa fazer. Dead hard, ok. E aqui ela vai pra vala, meu irmão. Segundinha dela já. É, de repente vão rilar aquela claudete. Se for mais da blefe, com certeza eles vão rilar aquela claudete, não vai ter jeito. Mas aí é a vida, a gente tenta pegar ela depois de novo. Vim nessa fang porque ela tava em gerador. Ela ia querer salvar na lanterna, então eu vi, sendo mais jogo, vim nela. Ok, vou me enganchar, vou tentar chegar na claudete o mais rápido possível, mas eu acho que não vou conseguir não. Acho que eles vão rilar ela antes. Vamos ver. Não curaram, que bom. Fiz que vou pegar, ver se tem alguém por aqui. Eu vou botar um bagulhinho aqui. Caso alguém venha salvar, pelo menos vai pisar no meu bagulho. Ninguém veio salvar, que bom, meu Deus. Fiquei apreensivo ali, mano. Mas tá bom. Segunda na claudete, dois reganjos na claudete, dois reganjos na fangue, ok. Um na cage, nem um no outro cara lá. A gente tem que achar aquele outro cara, que ele só tá fazendo o gen lá tranquilo no canto dele, mano. A gente não pode dar mole, véi. Ok. Vou chutar esse gerador aqui então. Beleza, agora eu tô oblivious, tá vendo? Até alguém tocar naquele gerador eu tô oblivious, ou até eu derrubar alguém também. Vamos lá. Ver se eu pego os caras aqui de surpresa. Oi, é. É você que eu quero, claudete. Foram dois geradores já, ok. Vamos tentar ganhar essa pemba aqui, véi. É, eu teria que conseguir... Uuuuh. Ser in, mano. Ser in. Bom, aqui a gente consegue retizanar ela, tranquilo. Ok, ela vai querer pegar a janela. Eu não vou conseguir pegá-la com o poder a tempo, então eu não vou nem tentar, pra ser sincero, véi. Não vou nem tentar, mano. Deixa ela vir aqui pra palha, já que tá com blood trail. Ninguém pisou no meu bagulhinho ainda. Aqui, aqui a gente consegue derrubar ela, ok. A fengue tá aqui, eu vou... Ela usou dead. Ai, não. Nossa, ela só saiu pulando mesmo e foda-se. Achei que ela fosse lá, fazer alguma coisa diferente, mas ela fez o óbvio ali. E o pior é que deu bom ainda pra ela. Cadê aquela dead? Ela tá aqui logo na frente do gancho, perfeito. Vou só pegá-la aqui. Talvez alguém venha tentar salvar a antena, exatamente. Só que aqui não vai conseguir, porque eu olhei muito pro ladinho ali. Ela voltou mesmo pra tentar salvar, né? Linda, véi. Aqui eu acho que eu consigo pegar ela. Nice, perfeito, véi. Essa fengue aqui já morre. Eu vou tentar vir nessa colagem aqui agora e vou tentar pegar ela. Pra ver se ela... BT, obviamente, né? Se ela fez isso é porque é BT. É... Eu posso tentar fazer o seguinte, mano. Se ela pisasse em alguma das minhas coisas... Eu poderia mandar ela pra gaiola e não teria dead hard. Ok, mandou bem. Aqui não tem pallet, né? Pode crer, eu dei mole aqui. Aqui não tem pallet, hein? Eu posso simplesmente vir aqui e matar ela. Vou dar a volta aqui no walk. Beleza? É... Eu acho que eu vou naquela fengue. Não, não vou naquela fengue ainda não. Então, vai, vamos dar uma chance pra ela. Até porque já relaram ela também. Vamos ver se ela tem DS. Essa menina não tem DS. Que bom que ela não tem, que já foram dois ganchos nela. Eu tô nele ela de propósito mesmo. Pra poder conseguir o segundo gancho nela bem rapidinho. Beleza? Agora, qualquer um que eu for já morre no gancho. Eu acredito. Não tenho certeza, mas eu acho que sim, véi. Bom, vou botar um bagulhinho aqui, caso alguém queira descer por ali. E vou dar uma olhada aqui embaixo. Não, não tem ninguém aqui? Não, tem. Tem um cara correndo, mas eu acho que é em cima, então, pelo visto. Eu ouviu alguém correndo, véi. É, realmente tem um cara aqui, beleza? Conseguimos um hit importantíssimo pra nossa partida, mano. Ela correu pro lugar exatamente que eu queria que ela corresse. Aqui a gente não conseguiu pegar ela. Droga, talvez ela tenha usado a dead hard ou alguma coisa, porque... Eu acho que foi certinho o bagulho ali, mas ok. Aqui então vamos beitar, já que ela adora desviar, né? Ah, eu achei que ela fosse desviar pra esquerda, mas ela só foi full direita. Não tá nem aí, véi. Ok. Então vamos pegar ela com poder não. Não faz sentido pra mim. Então se eu derrubar ela aqui mesmo, ok? Eu fiz que eu vou pegar a fenga, vai querer vir salvar. Daí ela vai cair. Oi, ah. Beleza? A fenguizinha pisou no meu negócio. Eu faço o seguinte. Já que ela pisou no negócio, eu vou atrás dela e vou tirá-la da partida. Numa só, bem... Ela já sai da partida, tá ligado? Não tem palete aqui, então ela não vai conseguir fazer nada. Dead hard. Bom dead hard. Que a gente consegue pegar ela e já tirá-la da partida, porque ela já morria no gancho. Tchau, amiguinha. Deu molinho de pisar no negócio. Facilitou muito minha vida. E aí foi pra vala. Ok. Agora eu vou voltar naquela clodete lá. Ela não pisou no meu negócio. Triste vida. Mas aí, fazer o quê? Falta um gerador. Porém, a gente vai conseguir já... Talvez aqui eu dou essa clodete, se ninguém relar ela aqui. E a partida vai ficar tranquila. Vai faltar um gen, porém vão ter dois mortos já. Tudo bom, Kral Klau? Turupão, Kral Klau? Ok. Será que a gente vai continuar invicto pegando o adept de primeira em todas as séries, mano? Que isso, hein? Ok. Beleza, ela já morre. Agora eu tenho que ficar de olho no gerador. Tem um lá e outro aqui embaixo. Tá, eu acredito que eles vão estar nesse gen ali de baixo, porque eles acabaram esse aqui. O gen mais próximo deles é esse aqui. Então vamos dar uma checadinha. Vamos ver. Se não tiver, eu já vou voando lá pra outro negócio. Quebrar essa parte aqui. Tranquilo, lovers. Vamos dar uma olhadinha. Não, tá nem começado. Ok. Vou botar um bagulhinho aqui então, caso alguém queira descer por aqui. E vou voar nos outros geradores, porque não sei se eles vão estar acabando. Tomara que não, né? Se não vai por água abaixo. A minha estratégia é conseguir fazer o adept, mano. Vamos ver. Tá, ninguém nesse gerador. Beleza. Se pá, de repente, nessa aqui eu vou ter que fazer um relug, viu? Tem gente aqui? Não, tem gente aqui. Ok. Eu vou dar a volta por aqui. Pra obrigar ela a pisar no meu negócio. Mas ela só foi reto mesmo, então eu não obriguei nada, na verdade. Ok. Tá, eu vou atrás dela então mesmo. Eu queria que ela pisasse no meu negócio, mas não vai ser possível isso. Vou botar um bagulho nessa pallet. Ok. Aqui ela morre. É só eu conseguir fazer a play certa aqui, na verdade. Ela fez um dead hard. O dead hard ali countera totalmente o meu poder. Não tem como. Mandou bem com o dead hard. Porém, aqui a gente vai na mesma. Só que agora eu não vou ativar o poder. É, eu vou sim, porque ela só saiu pulando. Eu não imaginei que ela fosse só sair pulando no meu negócio. Agora eu vou ter que deixar ela no slug e tentar achar o outro cara. Por quê? Porque ele não pode, de forma alguma, pegar a hatch. Senão ele vai fugir pela hatch e provavelmente não pega os dois pips. Então eu tenho que focar em achá-lo. Mas agora, aonde... Ah, a hatch tá ali. Tá, então tamo bem. Eu vou só pegar. Eu ia falar isso agora. Se eu achar a hatch, eu posso pegar a mina lá e matar ela tranquilo. Porque daí é só... Depois fechar a hatch e ficar nos portões. Ela se levantou sozinha com o Unbreakable. Tentei pegar ela aqui de surpresa, né? Sei lá. Vai que dá certo, né, mano? Não, eu sou burro pra caralho, velho. Ela vai ficar aqui mesmo? Ela vai descer no mesmo. Agora é só eu pular aqui, ó. Ah, o cara acabou o gen lá. Ok. Eu tenho que pegar ela, tipo, muito rápido agora. Tenho que pegar ela rápido pra caralho, velho. E vou bater nela aqui, então. O cara acabou o gen lá. Eu vou fazer Lug e vou... Ela não tem mais Unbreakable agora. Então agora eu vou fazer Lug e vou lá no portão. Eu não posso deixar esse cara fugir de forma alguma, mano. Ah, eu já vi que ele tá lá. Ela não levanta mais porque ela já usou o Unbreakable dela. Ainda bem que ele acabou o gerador. Só agora não acabou antes. Senão eu ia por água abaixo o meu plano. Eu não sei se eu dou a volta porque ele pode muito bem voltar também. Espero que ele não tenha me visto e ele esteja só indo reto. Ok, perfeito. Agora é só ir nessa mina aqui. Rapidão. Ah, pegou. Nice, velho. Nice, nice, nice. Ok, ela vai reto. Agora é só dar X nela. A outra ela não levanta mais de forma alguma. Ela levanta. E dá IG, né, mano? Ok, achei que ela poderia... Agora eu vou baitar ela aqui. Engraçado, ela só foi reto mesmo. E aí, GG pra essa mina então? Perfeito, velho. Nice demais, mano. Essa mina aqui também já morre no gancho, né? Eu acredito eu. Não tenho certeza pra ser... Ah, não. Ela já morre sim porque eu lembro que eu peguei do gancho lá rapidão lá. Nice pra caralho, velho. E agora cadê a Kate? A Kate tá aqui. GGzão, minha amiguinha. Kate, será que a gente conseguiu, mano? Será que a gente conseguiu? Oh, meu Deus. Vamos ver, velho. Vou enganchá-la aqui. Vamos rezar. Será que a gente conseguiu? Será? Será que conseguiu, caralho? Aê, velho. Tamo invicto ainda de primeira em todas, mano. Nice pra caralho. GGzão, velho. Partidinha insane. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom, mano? Muito boa a partidinha. Pirâmide Red conseguimos aí de primary, mano. Espero que vocês tenham gostado. Fechou, mano? Fala nos comentários se vocês querem que eu continue essa sériezinha aí. Que eu acho que tem mais que ele é pra pegar, não lembro agora. Aí, fechou, mano? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraaaaz. E se inscreve no canal 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 se inscreve no canal